Opa, vamos lá então agora para a aula da lição número 58 do Método Shimol. Se você quer aprender, assista até o final aqui no canal Dicas para Violinistas essa aula. Treine cada detalhe, treine as habilidades, tá bom? Não fica, conheceu, ah, entendi, beleza, já sei, não. Você só vai ficar bom se você treinar isso por uma semana, se você treinar bastante as habilidades que eu vou te falar nesse vídeo, ok? Então vamos lá. Número 58. Eu vou, como nas outras aulas, vou começar a tocar e aí eu vou te falar as coisas para você estudar em cada ponto que a gente for chegando, ok? Então a gente começa, sinal de ponta, não quer dizer que tem que começar aqui, né? Está escrito ali, no meio do arco. Eu não começaria no meio. O meio do arco para mim é sempre o quadrado, tá bom? Já te falei aqui, vou tentar deixar aqui para você a aula do quadrado ou ponto de equilíbrio. Se não, você procura no YouTube. Arco no quadrado, dicas para violinistas ou ponto de equilíbrio, dicas para violinistas. E aí aqui é o seguinte, vamos lá. Bom, começa para cima, ligadura. Então o difícil aqui é fazer... O que você tem que fazer? Assistir a nossa aula de ligadura. A aula número 1 de ligadura, a aula número 2 de ligadura. Vou deixar aqui a aula número 1 de ligadura. E lá também a gente fala sobre a aula secreta de ligadura. Onde a gente tem um PDF com exercícios para você estudar a ligadura. Então antes de vir tocar isso aqui, faça a aula de ligadura. Para que você possa estar entendendo como funciona a ligadura aqui com o seu braço, com o arco. Ok? Depois a gente tem uma nota pontuada e uma staccato. Então treina a ligadura primeiro separado. E aí depois, começando para cima e fazendo a ligadura. Ok? Treino é isso. Isso é a primeira habilidade. Começar para cima e ligadura quatro notas para baixo, trocando de corda no meio. Certo? Agora, o que você tem que ver na nota pontuada? Treina só a nota pontuada com a segunda staccato. Vai ficar assim. Ritmo enérgico, a tensão nas ligaduras. O que é o ritmo enérgico, a tensão nas ligaduras que ele escreve ali? É para você não deixar mole essa parte aqui. Então o que você tem que fazer? Conta desse jeito aqui para você estudar essa parte. Um. Você vai contar. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E a quarta ainda para cima, que já é a próxima. Então você vai subdividir aquele tempo. Um tempo e meio, você vai dividir em três partes. E aí depois você vai somar eles dentro da sua cabeça. E vai estudar assim. Um, dois, três. E vai parar e fazer a quarta para cima. Então, um, dois, três. 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 Tá bom? Então aí, começando lá. Ricardo, qual que é a diferença do compasso que está ligado lá, lá e o outro não está ligado? Tem uma nota, uma arcada para cima. Nenhuma. Mesma coisa. Ok? Porque elas estão escritas do mesmo jeitinho ali. Então toca igual. Tanto que está ligado, quanto que tem o arco para cima. Que é lá, lá, sol, lá, si, sol. Lá, lá, sol, lá, si, sol. Certo? Eu sugiro que você treine esse compasso do sol, lá, si, sol. Presta atenção que ele tem o meio tom do si bemol. Então ficou o padrão amarelo. Ok? Atenção na nossa aula de padrões, de forma de mão. Tem a aula secreta também, onde a gente disponibiliza o PDF. Falando sobre os padrões de dedo, as formas de mão. Os padrões nas cores. Explicando tudo isso bem detalhado. Vou deixar aqui a aula de forma de mão. Que é que a gente fala sobre os padrões de dedo. E manda um PDF para você também. Então, presta atenção. Pega só esse compasso e treina só ele. Ah, na ligadura é difícil, Ricardo. Ótimo. Entenda cada uma das quatro notas. Entenda a afinação. Entenda o intervalo. Então, ó. Ah, já estou entendendo agora. Fez três, quatro vezes ligado, já vai entender. Aí vai tentar ligar. Não solta o dedo dois, tá bom? Pode soltar o um, mas não solta o dois aqui, ó. Tá bom? Se você deixar o dedo dois sempre preso ali no padrão correto, vai ficar muito fácil da sua mão não desafinar. Então... Bom, esses são os detalhes do primeiro pentagrama, ok? No segundo pentagrama... Desculpa. No último compasso do primeiro pentagrama, ele está para cima e tem... Entenda o padrão, entenda as distâncias das notas. Escute cada uma delas. Depois toca no tempo desligado. Lento. Aí depois vai tocar no tempo ligado. E aqui é o ponto duplo, tá bom? Desculpa, acho que na primeira vez eu fiz sem o ponto duplo. Beleza. Segundo compasso. Tem um ponto duplo. Um ponto de aumento duplo. Ricardo, como? Vou contar. Quanto que é? Vamos falar de matemática aqui. Presta atenção. É o finalzinho da nota. É o finalzinho. Eu vou fazer para você três, quatro vezes agora. Se você escutar, cantar junto várias vezes. Depois pegar o seu violino e fazer junto. Você vai conseguir, você vai entender. Sem precisar ficar contando onde que é. Ele é o finalzinho. Presta atenção. Ele faz. De novo. Ficou bem para o finalzinho. Certo? É uma semicolcheia. Ok? Então vou fazer toda essa primeira frase. Até a barra dupla. Então. Ok? Então essa é a primeira metade aí da música. Depois vai repetir isso. Agora vamos para a segunda parte. Que tem aí na música cinquenta e oito. Ela vai começar piano. Então se ela pede piano, está falando de novo. No meio do arco. Né? Ali. Ah não. No meio do arco é na parte de baixo. O piano, o que você vai fazer? Vai tocar dentro do quadrado. A aula do quadrado. Procura. Arco no quadrado. Dicas para violinistas. E entenda. Arco no quadrado. Usa menos arco. Não usa muito arco. Se você quer tocar piano, não utiliza muito arco. Mais arco, mais volume. Forte. Menos arco, piano. Ok? Essa é a relação. Então partindo para a segunda parte ali. E aí vai cair na mesma coisa. Essa partinha que eu acabei de tocar, que é depois da barra dupla. A única coisa é aproveitamento de arco. Reduz o arco. Ah, mas a nota de um tempo e meio tem que usar o arco inteiro até o ponto. Não. Não tem. Se é piano, usa pouco arco. Vou fazer de novo. Repara no meu arco. Ó. Aqui sim. E aí tem o ritardando para acabar. Esse finalzinho é igual ao começo. Estudou muito bem o começo. O finalzinho vai sair bem bonitinho. Ok? Então vou tocar agora. Vou deixar. Vamos ver depois se eu vou deixar a gravação agora no final da música. A gravação para você escutar essa música inteira com umas repetições. Tá bom? Se eu não deixar no final desse vídeo, vai ter um vídeo aqui na descrição ou aqui em cima para você escutar muitas vezes. Eu já vou ter gravado essa música para você ter uma referência boa de como tocar. Ok? Depois deixa os comentários aqui das aulas de mal se você está conseguindo evoluir. O que mais você gostou. O que mais fez você melhorar nessas músicas. Comenta aqui com a gente. Deixa o seu comentário, o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho aí. Obrigado. Vamos lá então para a música. Lição 58 metros de mol. 1, 2. 1, 2, 3. 2, 3. 3, 3. 2, 4. 2, 4. 2, 3, 4. 2, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. Amém.